Foi o Rodrigo quem mandou, oba, que eu cantasse primeiro, oba Foi o Rodrigo quem mandou, oba, que eu cantasse primeiro, oba Oh, oh, Rodrigo, você é tão lindo Oh, oh, Rodrigo, você é demais Rodrigozinho, você é lindinho Rodrigozinho, você é lindinho Foi o Rodrigo quem mandou, oba, que eu cantasse primeiro, oba Foi o Rodrigo quem mandou, oba, que eu cantasse primeiro, oba Oh, oh, Rodrigo, você é tão lindo Oh, oh, Rodrigo, você é lindinho Fabianinha, você é lindinho Fabianinha, você é lindinho Fabianinha, você é lindinho Amor Tchau Vamos lá.